Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo, nós vamos relembrar, retomar o conteúdo de gimnospermas. Então, acompanhem comigo! Quando nós falamos de gimnospermas, nós temos que lembrar que como as pteridófitas são espécies vasculares, ou seja, gimnospermas têm vasos condutores de seiva, tem chilema e floema. Além disso, apresentam raiz, caule e folhas verdadeiras. Reparem nessa imagem, nós temos as raízes que vão fazer a absorção de água e minerais. Vai ter a condução dessa água e sais minerais pelo caule, até chegar nas folhas, que vai ocorrer o processo de fotossíntese nos cloroplastos. Percebam que essa água e sais minerais vindo pela raiz, seiva bruta. Ocorre a transformação do inorgânico para orgânico, nas folhas, graças ao processo de fotossíntese, produção de seiva elaborada, açúcar para a planta, glicose para ela crescer e ficar bem bonita. Também apresentam sementes nuas. Mas o que é uma semente nua? É aquela semente que não é protegida por fruto, ou seja, gimnospermas não têm produção de frutos. Reparem naquela imagem ali à direita. O que é aquilo ali? É um pinhão, é a semente da araucária ou do pinheiro do Paraná. As sementes vão abrigar, proteger e nutrir o embrião, que vai dar origem a uma nova planta. Então, dentro da semente, eu tenho reserva nutritiva, que vai fazer com que essa semente se desenvolva até ter a formação das suas primeiras folhas e aí sim ela produzir a sua seiva mais elaborada, a glicose, através da fotossíntese. As sementes, portanto, são nuas, não têm produção de frutos. As gimnospermas possuem estruturas reprodutivas, que nós chamamos de estróbulos. Reparem nessa imagem. Nós temos um galho com um estróbulo. Posso ter estróbulos masculinos, que vão produzir grãos de pólen. Então, eu encontro numa árvore masculina, que vai conter o gameta masculino. Eu tenho também estróbulos femininos, que produzem o gameta feminino. Eu vou encontrar na árvore feminina. Sexos separados, eu digo, que são essas árvores. Uma fêmea, outra macho, com seus respectivos gametas. Mas eu também posso ter espécies hermafroditas, onde essa planta vai produzir ao mesmo tempo, na mesma estrutura, gameta masculino e feminino. Do lado esquerdo, eu tenho um estróbulo masculino, mais fininho, mais compridinho. E do lado direito, o estróbulo feminino, mais gordinho, mais achatadinho. Você reconhece essas estruturas? Estão nos galhos das nossas araucárias. E nós usamos para enfeitar nossa casa na época de Natal. Os grãos de pólen são transportados do estróbulo masculino, pelo vento, até o estróbulo feminino. Se é o vento que faz isso, anemofilia. Reparem nessa animação. Uma pessoa chacoalhou, balançou uma árvore masculina, porque tem um estróbulo masculino, que tem os grãos de pólen. Essa poeira, não é poeira, é grão de pólen, que está sendo transportada, levada pelo vento. Falando de reprodução. Então, esses grãos de pólen são transportados pelo vento, até chegar no estróbulo feminino. Depois que chegou no estróbulo feminino, ocorre a fecundação do gameta masculino com o feminino. E ocorre a formação do embrião, que fica no interior das sementes. Essa semente, ela vai germinar quando cair no solo. Num solo rico com nutrientes, um solo favorável, vai germinar e formar uma nova planta, como nós vemos nesse ciclo. E as gimnospermas, por serem muitos diferentes, apresentam quatro grupos. As cicadófitas, com folhas distribuídas no ápice do seu caule. As gincófitas, com folhas bem características que lembram leque. As coniferófitas, que são as coníferas, o pinheiro, a araucária. E as guinetófitas, árvores e trepadeiras, com folhas grandes, que lembram as angiospermas. Nesse vídeo, nós falamos sobre as gimnospermas. Nós relembramos esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!